2020 No mundo, as pessoas brindam a chegada do ano novo. Sem saber o que ele traria. Em Wuhan, na China, um inimigo desconhecido começou a desafiar a medicina. Rapidamente, este mal se espalharia pelo planeta. Silencioso, um vírus que a humanidade não conhecia começou a ofegar a respiração e ceifar vidas numa velocidade inesperada. Música O mundo precisou parar. Todo estresse e correria deu lugar a uma letargia forçada. Música Tensão diante das notícias. Todos no planeta, unidos na guerra contra um único adversário. Sensação de impotência, de medo. Música 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 A alegria das comemorações. das festas, das festas, das festas, rodas de amigos, foi substituída pela solidão, pela reclusão, pelo isolamento. Música Música O instinto de sobrevivência aflora e nós passamos a conviver com as mudanças impostas. Música Música Nossas janelas se tornaram portais, onde vemos o tempo, os pássaros, a natureza. Da janela esperamos a chuva passar, o sol se pôr, as horas se esvaírem a largos passos. Música Ali exercitamos o nosso olhar, aprendemos a paciência, a controlar as ansiedades. Muito bom dia. Então, essa é a nossa janela. Daqui a gente vê o mundo, né? A quarentena possibilitou que a gente redescobrisse essa paisagem aí, que agora tá mais introjetada, né? Eu saía de manhã, voltava à noite e curtia pouquíssimos momentos aqui. Agora, eu já acordo ansioso pra abrir as cortinas, né? E enxergar aí Niterói, São Gonçalo, a saída e entrada da barra aqui, ó. E eu vivi isso daqui muitos dias, achando que era muito comum que eu poderia ter isso quando quisesse, né? A pandemia também viabilizou da gente repensar esse dia a dia. E a gente tá levando aí a quarentena com a maior responsabilidade, mas agora também agradecendo muito pelo que a gente redescobriu, né? Revalorizou o que a gente tem aqui, ó. Uma janela pro mundo saudável. Precisamos, então, nos reinventar, reaprender, aprender, nos reeducar. Agora, sobra tempo para refletir. Prestamos atenção nas pessoas ao nosso redor? Valorizamos a vida? Qual o nosso papel na sociedade? Em face à pandemia, a solidariedade certamente nos marcará. Olá, meu nome é Sara. Estou aqui na janela do meu quarto. Esse visual tão bonito. Gosto muito do que eu vejo quando eu abro a janela da minha casa. A natureza, os passarinhos cantando, aqui atrás passam micos. Passo até gambar. É uma verdadeira floresta. Essa pandemia me fez enxergar muita coisa. Me fez enxergar o quanto, lá fora, depois dessa janela, lá fora, na rua, existem pessoas precisando de mim. Muitas obras sociais realizadas. E pessoas com frio, pessoas com fome. Pessoas que só assim, dessa forma, que a gente consegue enxergar como nós precisamos ajudá-las. E fico muito feliz porque essa pandemia me ajudou a olhar um pouquinho mais sobre isso. Que além das janelas da sua casa, você pode estar com vida, com saúde, com o seu alimento na sua dispensa. Mas existem pessoas que estão precisando de você. O que realmente tem importância para nós? Família, saúde, trabalho, amigos. De todos os abraços dados, quantos mais gostaríamos de dar? De todos os convites negados, quantos agora certamente aceitaríamos? O que vejo da minha janela? Aprendi a olhar. Que o tempo me faltava. Saia cedo, chegava tarde. Para que eu ia olhar para a janela? E a coisa que eu mais achei linda, o que eu observei foi... O céu. Da minha janela, vejo a alvorada, vejo o luar, penso em tudo, na vida, nas dores, nos amores. Essa é a minha janela. Tudo bem, Paulo Neto? Boa noite, tudo bem? Isso aqui são... Olha, nove horas, né? Eu estou dentro de casa, né? Quarentena. Da minha janela aqui, eu tenho um morro aqui na frente. Tranquilo. A rua deserta. Moro aqui há 71 anos, nascido e criado aqui. O que é empatia? Foi preciso aprender a palavra, a atitude, a importância. A poesia, salte dos livros para todos ensinar, como é importante o outro respeitar. E não é difícil se colocar no lugar do outro, sem modinha e nem acaso, mas no fazer de caso pensado, observando a dor e o valor do outro. A poesia, com sorte ainda hei de viver muitos anos para ver a humanidade florescer, como flor que nasce no asfalto, compondo um cenário encantador, onde a vida é celebrada. A empatia não é banalizada, onde cresce o amor. A poesia, tu és mais que fantasia. Tens o poder através das rimas, do rap e da canção. De transformar palavras em atitudes, romper o padrão. Dou-te as mãos e vou contigo. Juntos criar abrigo a quem ainda deseja resgatar. A humanidade perdida em apatia, calada diante da covardia. Quero contigo gritar. Um grito silencioso, porém mais poderoso, capaz de ecoar pelo mundo inteiro. Um grito salutar, onde o humano é de fato humano, com gesto singular, capaz de enxergar o outro e nele se espelhar. Da janela, vimos aqueles que não poderiam se isolar, os trabalhadores essenciais, enfrentarem a pandemia. E a janela da minha segunda casa, né? Quando eu não estou em casa, é aqui que eu passo a maior parte do tempo, né? E assim, meu trabalho, ele é essencial. E aprendi que meu trabalho também é muito importante, né? Aprendi a valorizar a vida, as pessoas, os amigos. Está sendo muito complicado, muito difícil, né? Mas uma hora isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar mesmo. Estamos passando por um momento muito difícil. E o que você mais ouve é, fique em casa. Fique em casa, se você puder, fique em casa. No meu caso, não tive essa opção. O meu maior medo é quando eu vou pra casa. Às vezes eu chego, minha neta do meio da sala, eu saio correndo, direto pro banheiro, com medo de ter pego alguma coisa no ônibus. Vamos continuar nos cuidando, porque daqui a pouco isso vai passar. Monitores e celulares se tornaram janelas de encontro, reencontro, onde prontos nos falamos, cantamos, estudamos, trabalhamos, desabafamos, matamos a saudade de estarmos juntos. Quem diria a tecnologia que antes nos afastava e às vezes nos transformava numa ilha. Agora, aproxima-nos e leva-nos a valorizar o olho no olho, as lágrimas ao vivo, o choro do riso, o riso frouxo, a conversa fiada, o prazer do contato e das conexões. Aprendemos que doar a atenção é tão importante quanto doar bens materiais. Enfim, olhamos pela nossa janela e a esperança é um sentimento comum. Renasceremos e daremos continuidade à nossa busca por referências, significados, por sonhos. Afinal, o presente, o hoje, merece ser vivido plenamente. E para além dessas janelas, as janelas das nossas casas, dos nossos carros, a janela da nossa alma, nós vamos descobrir um mundo diferente, um mundo onde nós nos preocupamos uns com os outros, onde somos mais tolerantes, onde praticamos a empatia, um mundo saudável, que valoriza a vida. Música Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas dores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro Que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral Do quarto de dormir Do quarto de dormir Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Da janela Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Da janela Legenda Adriana Zanotto